Um descumprimento no protocolo de segurança na organização das provas do INSEJA fez o INEP anunciar a demissão de dois servidores. O exame abre oportunidade para estudantes interessados em obter o certificado do ensino fundamental ou médio. O INEP, órgão responsável pela aplicação do INSEJA, informou que houve uma quebra do protocolo de segurança na entrega da prova à gráfica onde seria feita a impressão. O que houve é que o servidor que memorizou a senha esqueceu a senha, entrou em contato com seus superiores no INEP, que é aí que houve uma quebra do protocolo de segurança. Entraram na sala segura, pegaram novamente a senha e passaram a senha de forma eletrônica para a servidora que estava em São Paulo. Segundo o presidente do INEP, foi aberta uma investigação para apurar os fatos. Dois servidores já foram exonerados. O protocolo de segurança do INEP foi cumprido, identificou a desconformidade, isso foi registrado pela equipe de segurança e a partir daí então é que tomamos a decisão de fazer o desligamento das pessoas, o afastamento das pessoas para que a gente possa fazer a apuração das responsabilidades e agora junto com a equipe técnica a gente trabalhe como fazer o exame. A gente quer dar de forma muito transparente, trazer sempre as informações para vocês, para os jovens, para as pessoas que vão fazer o INSEJA, para poder tranquilizar as pessoas. Podem continuar fazendo suas inscrições. O processo de inscrição continua aberto, nós já temos mais de 700 mil pessoas inscritas e continuará aberto até o dia 31 de maio. Obrigado. Obrigado. Obrigado.